. 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 Por Deus de Nossa Senhora! É Paturi! É Paturi! Ah! Cafinha da Paz! Ah! Uh! Olha, olha, o cumbi do cavalo da ponta! Ah! Oriado pulando esquerdo, vigia! Agora, papirama! Vai com a paturinha! 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 Essa é pra onde pegar! Ah, essa é pra onde pegar! Ah, essa é pra onde pegar! Olha, nossa senhora! Tá! Oi, João Capão! E aí, Raquiro! Meu Capão! Nosso amigo está lá! Vai com a paturinha! E aí, o mano se chama pra que o J Warriors, As coisas antigas, eles 없어요! 露lo do braço! E aí, e aí, e aí, e aí É meu amor Santa Fe, no Nordeste brasileiro, torço redondo o Sergipe, acolhe os melhores vagueiros, essa magma me consome, e aqui é o santo nome, Evaldo do Juazeiro, eia, 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 essa semana aí treinada. É porcentagem. Vai com Deus em Nossa Senhora. Olha o resumo aí. Goiás representa o nosso amigo Gil Cachimbeiro. Simbora. Vai com Deus em Nossa Senhora, vaqueiro. Vai com Deus em Nossa Senhora, vaqueirano.